Música Os meus efeitos não me limitam Dando seus caminhos, é minha paixão Fico acompanhando, eu não cortei mal Peloм дело, é uma permissão A arena bonita do meu coração Esse nosso amor é uma fureza, você é meu lar, não é o mar do meu E oito seu lar não vai morrer, quer dizer, quer dizer, quer dizer Pois é, meu Deus, quer dizer, quer dizer, quer dizer, quer dizer, quer dizer Vem a cá, meu bem, fora é na luxa, e a flor querida é tão amorosa De planta carinha ou minha rio, desce e faz o meu braço, enquanto sair Oito é chorando toda minha rio Oh, yeah! Oh, show no rio! Onde lá? Oito é chorando toda minha rio Ele tá caminhando, ele é caixão, que faz o dedinho, não pode não E você cantar, é uma perdição, poeta bonita do meu coração Esse nosso amor é uma fureza, você é meu lar, não é o mar de Deus Ele tá caminhando, é uma fureza, você é meu lar, não é o mar de Deus Oh, morena bonita do meu coração, apaixonado, muito bom Valeu, Luciano! Obrigado! Valeu, obrigado! Valeu, obrigado! Valeu, meu barato! Obrigado pelo convite!